Gata, eu quero ver, você subir e descer, bota o rumo pra tremer, que no final só vai dar, só eu e você. Gata, eu quero ver, você subir e descer, bota o rumo pra tremer, que no final só vai dar, só eu e você. Menina solteira, toda gostosa, não quer compromisso, só desce e rebola, tá me provocando, só quer atiçar. Ao som do Smith, ela não para de dançar. Menina solteira, toda gostosa, não quer compromisso, só desce e rebola, tá me provocando, só quer atiçar. Ao som do Smith, ela não para de dançar. Quando o baile é no morro, ela sobe, quando é na boate, ela desce, tá toda soltinha, desse jeito me enlouquece. Toda venenosa, ela é absurda, dançando para tudo, claro que ninguém segura. Gata, eu quero ver, você subir e descer, bota o rumo pra tremer, que no final só vai dar, só eu e você. Menina solteira, toda gostosa, não quer compromisso, só desce e rebola, tá me provocando, só quer atiçar. Ao som do Smith, ela não para de dançar. Menina solteira, toda gostosa, não quer compromisso, só desce e rebola, tá me provocando, só quer atiçar. Ao som do Smith, ela não para de dançar. Onde o baile é no morro, ela sobe, quando é na boate, ela desce, tá toda soltinha, desse jeito me enlouquece. Toda venenosa, ela é absurda, dançando para tudo, claro que ninguém segura. Gata, eu quero ver, você subir e descer, bota o rumo pra tremer, que no final só vai dar, só eu e você. Gata, eu quero ver, você subir e descer, bota o rumo pra tremer, que no final só vai dar, só eu e você. Gata, eu quero ver, você subir e descer, bota o rumo pra tremer, que no final só vai dar, só eu e você.